Fala galerinha, seja bem-vinda a mais um vídeo nosso da nossa vida Hoje é um evento mais especial, tá eu e o Jack aqui E a gente tá indo lá, a Manu não tá hoje, tá? A Manu ela tá na escola A gente tá indo lá no apartamento novo, hoje vai ser a pistoria final E hoje a gente vai ver tudo certinho lá Hoje a gente vai nadar na piscina sem amor Brincadeira, brincadeira, se a gente faz isso aí a Manu mata nós Mas agora é sério galera, a gente vai indo lá agora, vou mostrar tudo pra vocês, beleza? E é isso aí, pô, não tem o que falar, mano, hoje eu tô mó feliz, mano Nossa, cê é louco E vamos que vamos, pô Aí a gente vai ir lá agora E é isso aí Beijos e até lá no apartamento, fazendo a pistoria final Partiu? Jack, você tá muito de boa hoje Olha como ele tá de boa Pronto galerinha, chegamos aqui no lugar, tá? Você viu a gente vindo Deu 10, 15 minutinhos lá do nosso outro apartamento E vamos ver como é que ele ia lá dentro lá, galera Se eles fizeram a vistoria A gente fez a vistoria na primeira Viu alguns erros que tinha no apartamento e arrumou lá, acho que arrumou, né? Agora a gente vai dar aquela outra bizoiada Pra ver se tá ok E eu acho que já hoje a gente já sai com a chave daí, vamos ver A Manu tá louca lá no serviço dela, né? Nossa, ela tá, ó Come esse geologo, coro Isso aí, vamos lá agora Ó, ó o Jack, ó o estilo dele Ó, ó, ó isso aqui Meu Deus Gente, tá frio, tá ventando pra caramba Tá frio, tá frio Tá frio, calma Tá, sério, galera Voltamos pra cá Tá, a gente terminou já De fazer a vistoria A moça deu a chave pra gente E eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui Do nosso... Ó Eles arrumaram aqui já, ó Ficou bonitinho Colocaram até uma plantinha ali embaixo Olha aí, galera, como que tá agora Tá bonitinho aqui, ó Olha aí, pra colocar o ar condicionado ali Não sabe o que é Deixa eu ver, mostra Ai, como vocês estão aí Eu parei de verdade, mano Cala a boca Então entramos de novo Agora a gente vai mostrar o quarto do Jack pra vocês Qual que é o seu quarto, Jack? Mostra lá pra gente Vai, mostra seu quarto Qual que é o seu quarto? Não, esse é o meu Cala a boca Esse é do lado de cá Ó, esse aqui é o quarto do Jack Oi, Jack Calma Vai, tô calma Aí abriu Uau Não, olha aqui Se liga só que legal isso aqui Dá pra fazer isso aqui, ó No quarto, ó Que legal Só lá em cima Como que eu vou abrir a janela? Como que você vai abrir a janela? Quando você acordar? Acordei Como que abre? Você tem isso aqui? Não, né, pobre Ó, o Jack tá Ó, o Jack tá Ó, o Jack tá Tá até nervoso Que ele achou o borrachinho aqui no banheiro, ó Ó, essa aqui é a suíte Nossa, galera Mostra Cala a boca Isso aqui é meu e da sua mãe Sai daqui Vou fechar a porta na sua cara E aí, galera Olha que da hora Bem bonito, né? Aí aqui a gente sai Tem a porta, né? Que sai direto lá pra Pra fora No jardimzinho Isso aí é grosso, né? Aí, galera Vai vendo A gente vai lá buscar a Manu Na hora do almoço dela Aí na hora do almoço dela A gente vai lá buscar ela E a gente vai ver a reação dela Quando ela vem aqui Não, não, não Vamos meter pra sua mãe Vamos meter pra sua mãe Pra você falar que não deu certo Não Ah, esse aqui é o quarto Verdade, galera Esse aqui vai ser o nosso quarto Que a gente vai fazer live Nosso estúdio Era aqui? Era aqui Era aqui Esse negocinho aqui, ó Arrombado Aí, galera A gente vai fazer a live aqui Tá vendo? Esse aqui vai ser o nosso quarto Gamer Barra Estúdio Live Você vai dar um spoiler Do nosso plano Ah, mostra É aqui uma mesa aqui Uma cadeia E eu tô ali 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 Você é engraçadona, né? E é isso aí, galera Um tourzinho Pelo nosso apartamento Antes da reforma Ó Tem pra gente Uma tomada no meu quarto Vai E Meu quarto é branco Branco? No meu? Na casa nossa? Não É preto De tão sujo Ah, porque você não limpa as queirosa Isso aqui é o outro banheiro, família Isso aqui é o outro banheiro Não, não, não Não, não Também dá o meu banheiro Tá bom, vizinho Mandou Tá mandando mesmo, hein Olha, essa aqui é a chave, galera Não pode mostrar isso Ó, é a chave Aí tem a chave dos quartos Cara, ó Puta a chave Dá pra tensar no cu Cala a boca, amiga E a chave está aqui Nossa Isso aqui vai ser a nossa cozinha Que a gente vai arrumar Então isso aqui é pra vocês verem Antes da reforma E depois da reforma Vocês vão ver também O que você está atendendo o telefone em dia? Quem que é? Alô, quem fala? É o Mario Que Mario Comeu atrás do Mario Ó, galera Galera, se liga só A gente teve que ir lá comprar o controlinho, né Porque tinha o controlinho lá Porque tem que ter o controlinho Com o negócio do portão É bolo ou é real? Vamos descobrir? Não É bolo Aí, galera A gente comprou o controlinho Agora a gente está indo lá na Na imobiliária Que é responsável lá pela Pelo condomínio Que é a... Sei lá o nome O nome é mó estranho Aí a gente está indo lá agora Resolver isso aí, né, Jack? O que você está fazendo? Ele está comendo isso aí, mano? Está tão com fome assim? Oi, meninas Aí a gente está indo lá agora E depois a gente vai buscar a Manu E a gente vai trollar ela Falar que não deu certo Que está cheio de rachadura a casa E só vai poder pegar a chave Só vai poder... Sei lá, mano Vamos meter um louco nela, né? E ela está comendo o controle ainda Fala para você que esse moleque Tem um certo grau de dificuldade na cabeça Não dou conta disso, não Ó, galerinha Se liga só Chegamos aqui no lugar Só que não era aqui A gente está indo em outro lugar agora Falou que aqui era só para assistência técnica Limpeza e os carambolas Agora a gente tem que andar Até lá na frente O Jack falou para a gente fazer um cardio Bora? Como assim? Eu estava falando na brincadeira Agora já era Agora já está morrendo Ó, subidona que a gente vai ter aqui, galera Tem que alimentar o dragão aqui agora Porque vamos sair lá do negócio Que eu falei para você Que a gente veio andando Fizemos o cadastrinho lá Para a gente poder entrar no lugar E sair, voar agora Passar na build, né? Para pegar um contrato Que tem que pegar E é isso aí, galera Tudo finalizado agora E o alimento E o alimento desse ser mitológico aqui do meu lado Bora lá, Jack Então partiu, galerinha Daqui a pouco eu mostro para vocês o que ele vai comer Provavelmente vai comer alguma coisa bem Bem saudável, né? Só que não Bom Ó, galera Vou falar para ela que tem uns negócios lá que ficou errado Mas mesmo assim, eu peguei a chave Vamos ver a reação dela A hora que chegar lá e ver tudo bonito Do jeito que ela quis Só vamos Continua comendo esse humor de fome E aí, galerinha A gente pegou a Manu aqui agora Ai, gente Que nervoso Ninguém me fala nada Mas aí, igual eu falei no vídeo, galera Teve aquele pequeno problema lá Que a Manu vai vir que surtar Mas não tem problema A gente arruma, mano Eu não vou falar para a mulher Porque se eu falasse para a mulher que não ia dar Mas ela desconfieu? Ela riu? Não, ela não riu Mas se eu falasse para a moça A janela Não, não foi a janela Foi uns trincados que tem lá ainda Que continuou Não arrumaram ainda isso? Aí não arrumou Mas aí que tá Eu peguei de um jeito Falei, não Nem falei nada para ela Deixei quieto Mas aí a gente arruma É só o trincado então É, só os trincados Muito Pouquinho, bem pouquinho Sei lá Sabe aquele da sala? Ah, não arrumou Ai, não arrumou Dá para vir Vai dar arrumar algum? Arrumaram todos Você falou para arrumar Só que eles Acho que eles esqueceram Mas está aqui Está aqui Está aqui Mostra, olha lá Você pegou o nosso Não O que? E aí, amor? Amor, eu não acredito que isso aqui é nosso Sério? Amor, eu não queria nem um sítio Ah, não está aqui Não está feio aqui, cinza Parece que você não vai pelos negócios Porque se eu falei para você Que estava estrago o negócio Cadê? Ó, aqui é arrumado Está tudo arrumado A gente estava brincando com você Felicidade empolgante, galera Eu estou achando tudo lindo Olha, a gente pode vir já morar aqui Por favor Pode, pode Olha lá Olha lá Olha a nossa raça aqui, ó Olha lá Olha lá Olha lá, galera A gente que subiu no elevador Não é nem... Só para ver Só para ver como que é Vem, vem Nossa, é chiquinho Estou levando aí Eu moraria aqui Agora a gente volta, né? Não, agora a gente vai estar em 27 Olha, Manoel, querendo dar a volta na casa dos outros Gente, está escuro lá, viu? É o demônio, é o capeta Aí, galerinha, bora Vamos lá testar a chave do portão Agora ver se está pegando Gente Não estou achando, galera Nossa vaga Olha lá, cadê? Hum, caralho É 145, ó Aqui a gente está no 1208 Vamos fazer a volta 607 Vai reto aqui, ó Ó Tem número em cima E tem número no chão Número em cima é o número do apartamento E no chão é o número da vaga Aqui não é Está 200 300 Deve ser ali no canto Deve ser por aqui, ó Deve ser aqui, ó Vê lá em cima É E01 o número da marca Vê lá, vê lá em cima E901 Vê, vê lá, vê lá Vou ver Aqui, ó E1 Ó Aí, ó Tem carro na nossa vaga Gente, pararam na nossa vaga Ah, como assim? É um carro e dois pneus Um carro e dois pneus Cara de palhaça Nem conseguiu apartamento Já estão parando na minha vaga Meu Deus Ó, vamos combinar, galera Eu acho que é porque Acontece, como já tem bastante tempo aqui e tal Eu acho que a pessoa falou assim Ah, não deve ter ninguém lá e tal, né? Aí foram e param na nossa vaga Mas agora tem Agora tem Sai Mas vai lá falar pra Cíntica Eu vou falar Sai Pra Cíntica não Vou lá falar pra moça Na porteira Na porteira Na moça da portaria Vamos lá na fazenda Vamos lá na fazenda Vou falar com ela Aí a gente vai ver O que vai acontecer com essa vaga aí, pô Ô, gente Mas tipo Essa pessoa tem uma vaga Né? E ela quer parar na minha Só porque a minha tá coberta Tá me tirando mesmo, né? É, mas todas são cobertas É Vambora, galera Vamos lá Daqui a pouco a gente volta Fala, galerinha Beleza? Ontem acabou a bateria do celular A gente não conseguiu finalizar o vídeo Lá pra vocês Mas a Manu conseguiu resolver lá na portaria Conseguiu falar com a moça da portaria Ela já viu certinho Falou que vai checar Que carro que é De quem que é E vai tirar da vaga Caso haja mais vezes que parar lá Vai acabar tomando outra E, meu Deixa o like Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Ficou até aqui Tamo junto Vamos postar pra vocês Todas as reformas Tudo, tudo que vai surgir Porque Santa alma, merda Vamos postar tudo pra vocês Que a gente for fazendo no apartamento E, meu A gente é muito grato A todos vocês Porque graças a todo mundo Que a gente conseguiu Comprar esse apartamento E realizar o nosso sonho Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Um grande beijo do pai E até mais Fui!